Fala Legofans, aqui é o Gustavo, hoje vou fazer mais um review pra vocês, deixa o like e segue a página. Então gente, essa daí que é a casa dos Simpsons, a numeração dela é 71006, 71006, e ele tem 2.523 peças, hein? Em todo vídeo eu começo mostrando pelas minifiguras, né? E nesse não vai ser diferente. Eu vou mostrar aqui pra vocês o Homer. Vamos para a Marge. Ela vem com uma sainha de pano aqui. As minifiguras dos Simpsons não tem a cabeça padrão, aquela cabeça redondinha. O Bert com o Skate. Como vocês podem ver, tem uma pista de Skate ali pra ele também. Logo aqui, ó, onde eu coloquei do lado dele. Temos também a Meg. Esse set compensa muito, gente. Tem muita gente vendendo usado ele. Esses dias pra trás mesmo eu vi vendendo nos grupos de compra e venda por 750 reais. Compensa muito. Aqui temos a Lisa. Também tem uma sainha de pano. E o Flanders. Sim, o Homer não gosta dele, mas ele tá participando da família aqui. Temos vários acessórios aqui, né? Eu não vou mostrar todos assim não, porque senão vai estender muito vídeo. Temos o carrinho. Ele vem com uns detalhes no interior. O telhado sai. Você pode ver que aqui dentro tem vários detalhes da garagem, tudo. Eu vou dar uma virada aqui depois pra vocês verem mais perto. O set, ele contém todos os cômodos da casa. Ele tem um set bem pesadinho. Aqui como você pode ver tem uma cama de casal. Aqui o banheiro. Aqui é o quarto da Lisa. E de cá é o quarto do Bert. Eu não sei se tá dando pra ver direito. Tem que tomar cuidado porque Lego, vocês sabem como é que é, né? Mexeu com muita força às vezes solta. Eu vou pegar mais perto. Aqui pra vocês verem. Eu vou tentar tirar aqui essa parte pois ela solta. é só de cá. Essa parte aqui também solta. Eu vou virar a casa aqui agora. Dá um 360 graus nela. Jogar essa parte pra lá. E aqui nós temos a sala de estar. E dentro dessa portinha aqui eu não vou conseguir mostrar o interior. É a cozinha mas ela tem todos os detalhes também. Na televisão tá passando comissão e coçadinha. E é isso aí, galera. Quem gostou dá o joinha e segue o canal aí. Valeu, abraço! E aí, tchau!